Gente, voltei para mostrar para vocês como ficou o molho Prontinho para fazer uma bela da macarronada Está uma delícia, eu gosto de molho assim É o meu gosto, né? Agora se você quiser coar, fazer aquele molho bem fininho É questão de gosto, né? Agora vamos ali fazer um pão de queijo Eu coloquei aqui 3 xícaras de polvilho doce Fermento, uma colher de sopa Aqui tem 100 gramas de queijo, tá? O parmesão e 150 gramas de mussarela Tem aqui no liquidificador 3 ovos, 2 copos de leite e 1 copo de óleo É só bater, tá? Fica uma massa bem espessa, uma massa grossinha Fica bom, fica gostoso, fica uma delícia, tá? Uma colherzinha de sal, coloquei, tá bom? E o fermento a gente coloca o último, tá? Depois que bate tudo, desliga e você coloca Eu fiz isso aqui várias vezes Colocava o fermento Depois que eu desligava o liquidificador e ligava de novo Gente, eu derramei muito bolo Depois que eu aprendi que não pode fazer isso Aí eu não faço, tá? Isso aí E vou passar pra vocês uma dica No meu ovo eu coloquei um pouquinho de café, sabe? Não gosto de ovo com aquele cheiro forte Então eu coloquei um pouquinho de café Prendi com a Alexandrina Pra tirar aquele cheiro do ovo Gente, eu creio que vai ficar bom Depois eu volto e eu mostro pra vocês como que vai ficar Porque eu vou ligar o liquidificador aqui E vai dar um barulhinho, tá? Aí eu volto pra mostrar pra vocês Mas eu creio que vocês entenderam, né? 1 copo de óleo, 2 de leite 3 ovos, 100 gramas de queijo ralado parmesão E 150 gramas eu tenho ali de mussarela Tem uma colherzinha de sal, tá? E 3 dessa aqui de polvilho doce, tá bom? Aqui o fermento, que é o último Tá bom? Senão a gente faz uma lambança no liquidificador Na pia, fica uma benção E o pão mesmo de queijo que é bom Nada, né? Tá bom? Já já eu volto Também vou bater um bolo de fubá Pra aproveitar o forno que é grande, né? Aí já aproveito e já faço o pão de queijo E um bolo de fubá Aquele bolo cremoso Que ele é facinho, né? Da gente fazer Mas eu vou fazer os dois juntos Pra aproveitar o forno, tá bom? Já já eu volto pra mostrar Com o cafezinho feito E um pãozinho de queijo Delicioso, tá bom? Um beijo Sua irmã Maria do Socorro Curtam, deixem o seu like O seu joinha Compartilhe São coisas simples Mas que são muito boas Deliciosas, tá? Não olha aquela manchinha da parede ali não Não é sujeira não, viu gente? Sabe o que é aquilo? Rejunte Meu esposo põe um rejunte ali E não deu o acabamento Aí ficou assim, tá bom? Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Amém